Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Paysandu. Papão vive clima de eleição interna no clube. A partir do dia 7, os jogadores vão começar a ser anunciados para a temporada de 2023. Segundo o jornalista venezuelano Elias Lopes, que trabalha na rádio O Mundo é um Balon e na Simple TV, o meio-campista Robert Hernandez, de 29 anos, está confirmado com o Paysandu para a temporada 2023. A informação foi confirmada ao dólar por uma fonte interna do clube que quem fez toda a negociação foi o técnico Márcio Fernandes. Hernandes começou a carreira em 2010 no Anzuátegui, clube do seu país natal. Depois, foi para os Estados Unidos, onde atuou pelo Tampa Bay Haldis, em 2015. Na temporada seguinte, voltou para a Venezuela, desta vez para o zagueiro de Caracas. Em 2021, esteve na Bolívia, esteve pelo Always Red, por fim, estava no Deportivo Táchira, onde jogou 30 jogos neste ano e marcou 4 gols. A diretoria do Paysandu já se apalavrou com 7 jogadores, com a comissão técnica de Márcio Fernandes e acertou a formação de outros 3, além de Robert Hernandez. Entretanto, o clube vive vésperas de eleição e, caso se confirme o favoritismo para a reeleição de Maurício Etinger, aí sim os anúncios começarão a ser feitos. O pleito acontece na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro. O que vocês acharam desse jogador? Será que é uma boa pro Paysandu? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul.